Hoje, o negro brasileiro tem consciência de seus direitos e luta pela igualdade. Essa força foi conquistada ao longo dos séculos, desde o dia em que um líder guerreiro entregou a própria vida para conquistar a liberdade. A história heroica de Zumbi dos Palmares representa a bravura e a tenacidade do povo negro e é um símbolo da resistência contra a submissão. No início do século XVII, Recife era o porto de saída do açúcar, maior riqueza do Brasil naquela época, para a Europa. Todo o Nordeste vivia de plantar e colher cana. Mesmo quem não tinha engenhos, como os criadores de gado e os comerciantes, dependia indiretamente do açúcar, pois precisava vender seus produtos ou serviços aos agricultores. O tráfico de escravos entre o continente africano e o Brasil foi talvez um dos melhores negócios do período. O modo com que aquilo será feito levou, evidentemente, a uma sofisticação muito grande nas negociações e no comércio. Mas, por outro lado, propiciou também o exercício das maiores crueldades feitas contra o ser humano no mundo. Mesmo em alguns países da Europa, a escravidão era comum naquela época. E nas culturas de açúcar brasileiras, onde era preciso muita força de trabalho, a escravidão parecia ser a única solução possível. Primeiro, os colonos tentaram submeter o índio, capturado na região ou comprado dos bandeirantes. Mas eles não se adaptavam bem ao trabalho, produziam pouco e, em geral, morriam logo depois de aprisionados. O passo seguinte foi a importação de negros africanos, que, embora mais caros, trabalhavam melhor. Quando começaram a chegar os primeiros carregamentos de escravos da África, os senhores de engenho passaram a visitar Pernambuco. Antes de começar o leilão, examinavam homens, mulheres e crianças como se fossem animais à venda. No final do século XVI, escravos que fugiam dos engenhos de Pernambuco começaram a ir para a Serra da Barriga, zona afastada do litoral, entre o atual estado de Alagoas e o de Pernambuco. O solo era fértil e a vegetação abundante. Havia extensos palmeirais e, por isso, os negros que ali se estabeleceram passaram a chamar a região de Palmares. Uma pequena aldeia começava a nascer. Tornou-se uma das maiores comunidades de fugitivos do mundo. Mais de 30 mil pessoas no auge. Foi dividida em inúmeros mocambos ou aldeias, nas quais reinventaram cultura e identidades de seus ancestrais. Resistiram às tentativas de invasão das tropas portuguesas e holandesas. Palmares se tornou uma ameaça para os senhores de engenho, que organizaram as entradas, expedições de captura aos quilombolas. Os quilombos também se espalharam por Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No século XVIII, surgiram outros nas capitanias de Goiás, Mato Grosso e, principalmente, Minas Gerais. Ganga Zumba foi aquele que deu a conformação mais largo alcance no plano da política para o chamado quilômetro de Palmares. O que é que ocorre? Nas negociações realizadas entre Ganga Zumba e o Reino de Portugal, ocorreram traições, podemos dizer assim. Ou seja, acordos que foram firmados e não foram cumpridos. E isso começou a desgastar a liderança de Ganga Zumba perante os quilombolas. Zumbi surgia como o grande guerreiro. Seu nome e sua coragem começavam a virar lenda. Vários governadores de Pernambuco tentavam acabar com Palmares, dentre eles Pedro de Almeida. Para ele, mais do que a extinção do quilombo, interessava a submissão dos negros ao governo. Chegou a propor um tratado de paz, que oferecia, em troca da lealdade à coroa, o reconhecimento da autonomia de seus habitantes. Ganga Zumba aceitou a proposta do governador, mas Zumbi não concordou. Para ele, não se tratava somente de viver livre, mas também de libertar os que ainda estavam escravizados. Muitos negros ficaram contra a Ganga Zumba e envenenaram o velho rei. Assumiu em seu lugar Zumbi, o líder guerreiro que defendeu Palmares e levou o quilombo a terríveis batalhas. O novo governador Aires de Souza Castro espalhou por todas as vilas ordens para que Zumbi se entregasse com seus homens. Mas ele resistiu por anos, desvencilhou-se com poucas armas e muita estratégia. Outros comandantes também tentaram prendê-lo, mas não conseguiram. O bandeirante Domingos Jorge Velho comandou a última batalha, que aconteceu na madrugada de 6 de fevereiro de 1694. Depois de um cerco de três anos e uma batalha de 22 dias, a luta chegou ao fim. Zumbi conseguiu fugir, mas cerca de um ano depois foi encontrado em um esconderijo. O grande guerreiro resistiu até a morte. Por mais que a notícia se espalhasse, os escravos não acreditaram e cantaram pela sua ressurreição. Zumbi se transformou num símbolo tão poderoso que ele gerou também várias versões sobre a sua morte. A versão que nós temos é que a versão mais corrente dentro do movimento negro e a mais aceita dentro do movimento negro é que ele foi assassinado em luta. General Negro dos Palmares Grande líder dos quilombolas Lutou e morreu Pela defesa e pela liberdade Dos seus irmãos negros 20 de novembro 20 de novembro é considerada a data oficial da morte de Zumbi e se comemora o Dia da Consciência Negra. Por simbolizar a libertação do negro brasileiro, Zumbi é considerado um dos construtores do Brasil. Salve Zumbi! 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 O que é isso?